Foi instalada a Comissão Temática do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão. Mudanças climáticas, recuperação de ambientes degradados, escassez de recursos hídricos. A ministra Marina Silva destacou alguns dos resultados alcançados na agenda ambiental durante a primeira sessão da Comissão Temática de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Conseguir, nos primeiros seis meses do governo, ter uma redução de desmatamento de 33,6%, aumentar em quase 200% a fiscalização, é algo que nos deixa bastante animados, mas com o senso de responsabilidade que temos que trabalhar muito mais. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reúne 77 representantes de órgãos públicos e da sociedade civil e integra o chamado Conselhão do Governo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Um dos objetivos é sugerir e monitorar políticas públicas. O presidente Lula valoriza muito a participação da sociedade, mandou recompor todos os fóruns de representação. A recriação do Conselhão está dentro desse escopo. A recomposição do orçamento dos órgãos de fiscalização ambiental permitiu iniciativas como a retirada de garimpeiros de terras e anomames. No último mês, não foi registrado nenhum alerta de desmatamento no território e anomame inteiro. Isso foi uma coisa inédita depois de anos de avanço predatório sobre a região. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL